Não acredito. Jéssica, Jéssica. Quer ver as cinzas da velha. Eu juro, mãe, caiu sozinha, pelo amor de Deus. E não tinha cinza nenhuma. Não tinha um grão de cinza. Jura, você não varreu? Não, mãe, eu não varri. Eu procurei na internet, inclusive. É uma mentira, porque aqui nas Arábias eles não fazem cremação. Bom, menos mal, né? Mas peraí, agora me conta aí. O que aconteceu com o seu olhinho, filha? Então, agora ficou bom. Mas, na verdade, o Ferdinando ele jogou spray de pimenta pra parecer que eu realmente estava com conjuntivite. Ah, Jéssica. Ah... Jéssica, Jéssica, que eu não acredito. Você mente que nem sente. E tudo isso pra quê? Pra não me ajudar a limpar o palácio. E pra quê? Receber sua mesada, não é? Sim. Pra não limpar o palácio, pra receber minha mesada, pra ir na festa do Hotel Escarazade. Tranquilo. Eu vou te dar a tua mesada. Ai, você é a melhor mãe do mundo! Sabia, amor! Só que assim, eu vou descontar o colírio que você usou, tá? E esse vaso, minha filha, caríssimo. Resumindo, você está me devendo dois meses de mesada. Ai, você é a pior mãe do mundo! Mercenária! Mão de vaca! Mãe de vaca! Mãe de vaca! Tá? Como é que eu vou fazer minhas compras básicas? Coisas que eu preciso, assim, no dia a dia? Comprar um... aquele absorvente interno? Comprar uns seguidores? E aí? Gente! Alguém tem notícia do Reginel? Que está demorando muito. Pelo jeito, ele foi esconder minha maleta no Meia. Ai, meu Deus! O Reginel ainda não chegou! Vocês preocupados com o Reginel e Ferdinando nas mãos da polícia. A gente esqueceu do Ferdinando. Ele deve estar indignado. E eu tô, dona Jo. Eu estou indignado e toda cagada. Eu fui humilhado na frente de toda a sociedade arabiana, cara. E a culpada é Jéssica! Uuuu! 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 Era falso? Gente, pelo amor de Deus, eu comprei num lugar super seguro com cambista e tudo. Uuuu! Olha só, fala uma coisa. Bem feito. Quem mandou roubar meus ingressos? Peraí, gente, olha só. Eu quero que alguém me explique um negócio. Como é que o Ferdinando conseguiu fugir da cadeia, hein? Pera. Só se for da cadeia alimentar, né? Porque eu sou uma bicha inocente. Para. Mas a Jéssica saiu por aí contando que um policial entrou aqui e te levou. Sou idiota, Jéssica! Sim, sou idiota, Jéssica! Ah, é porque eu já fico muito masculina. Para poder ir lá em cima e seduzir o meu maricô do maridão. Palhaçada isso, tá bom? Me fizeram passar mó nervoso. Até o Regineu foi lá esconder a minha maleta com as coisas de jogo de bicho dentro, pô. Pelo amor de Deus, cara. Regineu tá solto aí pelas arábias com o negócio de jogo de bicho. Gente, ele vai ser preso com certeza. Será que o Regineu foi pego pela polícia? Gente...